Olá, neste vídeo eu vou explicar como que funcionam os níveis bronze, prata e ouro da plataforma gov.br do governo federal. Se você tem dinheiro esquecido nos bancos e vai precisar resgatar esse dinheiro, você vai ter que entrar no site valores a receber do Banco Central para verificar se você tem lá dinheiro para receber e se você tiver dinheiro para receber, em caso positivo, você vai precisar de ter uma conta prata ou ouro na plataforma gov.br. Então agora eu vou explicar como que funcionam esses níveis. Quando você acessa a plataforma gov.br, logo em cima aqui, caso a sua conta seja bronze, você vai ter um link para você alterar, para você subir de nível. Se a sua conta for bronze, você pode ir para prata e se a sua conta for prata, por exemplo, você pode ir para ouro. No meu caso específico, a minha conta já está no nível ouro, ela já está no nível máximo. Então eu vou clicar aqui em ver o nível, para você ver quais são as vantagens de cada nível. Vamos lá. O primeiro nível é o nível bronze, então eu vou clicar aqui no bronze, a conta bronze. Sua conta gov.br é bronze quando criada com CPF e senha. Quais são as vantagens? Número 1. Tenha uma identidade digital única para logar em diversos serviços apenas com seu CPF e senha. Número 2. Acesse serviços públicos que exigem comprovação de segurança mais simples. Vamos passar agora para o próximo nível, que é o nível prata. Conta prata. O que você precisa? Para sua conta se tornar prata, o que você precisa na realidade? Sua conta gov.br se torna prata quando você faz o reconhecimento facial e identificamos a sua foto na base da CNH ou quando você faz o login com um banco conveniado. Geralmente esses bancos maiores, todos eles têm convênio. Banco do Brasil, Cascarão Federal, Bradesco, Santander, Itaú. Ok? Quais são as vantagens da conta prata? São todas as vantagens da conta bronze e mais. Número 1. Visualize e compartilhe seus dados e documentos digitais. Número 2. Utilize serviços gratuitos de assinatura eletrônica no site assinador.it.br. Número 3. Habilite autenticação em duas etapas para ter mais segurança no uso da sua identidade digital. Agora vamos para o nível ouro. Então vamos lá. Na conta ouro. O que você precisa? Sua conta gov.br se torna ouro quando você faz o reconhecimento facial e identificamos a sua foto na base da justiça eleitoral ou quando você faz o login com o seu certificado digital. E quais são as vantagens da conta ouro? São todas as vantagens da conta prata e mais. Número 1. Realize a prova de vida utilizando a validação facial. Isso aqui no caso de quem é aposentado e precisa de fazer a prova de vida que é requerida uma vez por ano. Número 2. Acesse serviços públicos que exigem o maior grau de confiabilidade na identificação digital. E número 3. Tenha uma identidade digital com nível máximo de segurança. Que segurança é super importante. Quanto maior o nível de segurança, mais você vai evitar, mais você vai ficar livre de cair em algum tipo de golpe, de alguém usar a sua identidade se passando por você. Então só repetindo aqui, antes de finalizar o vídeo, se a sua conta for bronze, logo aqui em cima, no caso aqui onde no meu está a ver o nível, no seu pode estar aí uma opção para você aumentar o seu nível, para você melhorar o seu nível, passando por exemplo para prata ou então para ouro. Beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de gostei. inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E também compartilhe esse vídeo das suas redes sociais e com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.